Eu desejo entrar nessa festa, mas não pode entrar. Mas por que eu não posso? Eu sou um pinguim de verdade. Não, você não é um pinguim de verdade, você é um pinguim de pelúcia. Acredito. Nesse tempo todo, eu era um pinguim de pelúcia. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho